Através desse vídeo você vai ver as motos que possuem o mesmo design e peça da Shinrae Van Liberty 50. Essa é a Liberty 50. Agora aqui, Bull KRC S5 Race 125. É a mesma moto, porém 125 cilindradas. Agora tem essa aqui também, Pantera PT 110 Y. É a mesma moto. O meu canal lá do DJ Gomes sempre tem vídeos explicando, falando tudo.